Estão reabertos os trabalhos. Estão reabertos os trabalhos. A próxima, dia das crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida, o prazo para entrega de pedidos de proposição na Secretaria da Casa se encerra amanhã, dia 7, às 17 horas. Portanto, senhores vereadores, os pedidos de proposição encerrar-se às 17 horas do dia 7. Está ok, senhor Doca? Por gentileza, viu? Próximo item. Também é o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei 10.255, de 2009, do vereador José Carlos Ferreira Dias, que prevê fornecimento pela Prefeitura de acesso sem fio gratuito à internet. Eu não sei nem falar, viu, vereador? É wireless? É isso, né? Wireless. É isso? É wireless. Então, o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei 10.255, de 2009, está em discussão. Em discussão, com a palavra, só pode fazer uso da fala, seu autor, vereador Zé Dias. Tem a palavra, vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui presente. Projeto de lei de autoria do vereador Zé Dias, parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei 10.255, barra 2002, prevê fornecimento pela Prefeitura de acesso gratuito à internet. Eu quero aqui, senhor presidente, eu acho que a manifestação da população, no qual nós temos aqui vários e-mails, né? E um deles está mais ou menos assim. Senhor vereador, solicita sua permissão para enviar o texto abaixo aos meus amigos. Agradeço e espero o retorno. Esse é o nobre companheiro Osmar. Vereador Zé Dias, tem um projeto sobre o assunto e vamos apoiar com nossa ajuda. Em nome de Osmar e os amigos, estão iniciando uma campanha de apoio ao vereador Zé Dias para termos, em Jundia, a internet sem fios. Grátis. Muita cidade já a tem. Veja a reportagem abaixo. Outras estão em estudo bem adiantados. O orçamento de nossa Prefeitura comporta, tenho certeza, esses gastos. É só uma questão de boa vontade de nossos políticos. Nós temos aqui. Por isso, pessoal divulgue em nossa cidade e por que não tem toda a nossa região. Veja o caso do Rio de Janeiro. O plano prevê para todo o Estado e já está sendo implantado. Em Minas Gerais, está sendo estudado a implantação em até 200 cidades. O custo para cada munícipe manter uma internet sem fio é de boa qualidade e é no mínimo de R$ 100. Então, consultando-nos as empresas, custa o valor de R$ 119 por mês. Então, senhor presidente, eu gostaria, e eu sei que é um projeto que está aqui com o parecer contrário, mas eu gostaria de pedir aos senhores vereadores que votassem para que nós possamos deixar o projeto na casa tramitando, até para que nós tenhamos mais algo que possa incluir nesse projeto de lei, talvez até prosperar, para que nós possamos ter uma vitória referente aos pedidos da população. A população que nos cobram e sabem que aquilo que realmente é de interesse à população, a gente precisa trazer à Câmara Municipal de Jundiaí. Eu, através do presente projeto, a Prefeitura, que oferecerá à população o serviço de acesso sem fio gratuito pela internet, senhor presidente. O sistema de conexão, a rede sem fio utiliza a tecnologia UFAI, ou seja, a irradiação de ondas magnéticas através de antenas para acessar o sistema usuário. Deverá ter um computador com placa de rede sem fio, com antena interna de custo e de curto alcance, ou externa de longo alcance, semelhante a uma antena receptora de sinais de televisão ou rádio FM. O projeto de lei federal 1481-07 dá possibilidade para os estados e municípios prestem diretamente serviço de acesso à banda larga por meio de tecnologia sem fio Wi-Fi. Já está regulamentado pela Anatel, sendo certo que os órgãos públicos têm desconto de 90%. Para isso, o Estado ou o município deve obter uma licença do serviço de rede privado e, deste modo, a população carente seria contemplada por esse acesso tão importante. E vale dizer, senhor presidente, que em muitas cidades do Brasil, esse sistema vem disponibilizando para a população. E, assim, as pessoas menos favorecidas teriam acesso a esse serviço de forma gratuita e ficaria integrado com a globalização, fator essencial dos nossos dias atuais, assim quanto com o apoio dos senhores nobres pares. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias referente ao projeto de lei que está sendo discutido neste momento. O parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 10.255, de 2009, está em votação. Obrigado. 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 Com 13 votos favoráveis, dois vereadores ausentes, Essa presidência que regimentalmente não vota, está rejeitado, o parecer contrário, da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 10.255, do vereador José Carlos Ferreira Dias, que prevê fornecimento pela Prefeitura de acesso sem fio gratuito à internet. Estão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero aqui agradecer a colaboração de todos os vereadores... Vereador, um minuto, presidente. Por gentileza. Vereador, regimentalmente, não cabe justificativa de voto, mesmo em questão de ordem, até porque, vossa excelência, está falando sobre o assunto do parecer contrário. Por gentileza. Está bom? Agradeço. Eu até entendo o questionamento de vossa excelência. Vereador Paulo Sérgio também gostaria de falar. Eu também gostaria de falar, mas não cabe justificativa. Está bom, vereador? Está bom, vereador. Vamos voltar à pauta. Mas parabéns, vereador. O próximo item é o requerimento ao plenário número 229 do vereador Júlio César de Oliveira, requerimento de adiamento para a sessão ordinária do dia 20 de outubro de 2009, da apreciação do projeto de lei 10.339 do vereador Júlio César de Oliveira, que prevê distribuição gratuita pela administração de fraldas descartáveis para deficientes e idosos, nas condições que especifica. O requerimento de adiamento para o dia 20 de outubro está em discussão, está em votação. Obrigado. Obrigado. Com 12 votos favoráveis, 3 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento ao plenário de número 229. Portanto, vereador Júlio, adiado o projeto de lei. Próximo item é o projeto de decreto legislativo da mesa, que suspende por inconstitucional a execução da lei 6.779 de 2007, que institui o programa de orientação e prevenção e controle de osteoporose. Está em discussão. Está em votação. Com 13 votos favoráveis, 2 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de decreto legislativo número 1340 da mesa, que suspende por inconstitucional a execução da lei 6.779 de 2007, que institui o programa de orientação, prevenção e controle da osteoporose. Vamos passar agora a moção de número 57, de apoio ao movimento de combate à corrupção eleitoral pela campanha Ficha Limpa dos candidatos a cargos eletivos. A moção do vereador Durval Orlato está em discussão. Com a palavra, vereador Durval. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, apoio, moção de apoio ao movimento de combate à corrupção eleitoral pela campanha Ficha Limpa dos candidatos a cargos eletivos. É inegável que a sociedade brasileira começa a se manifestar contra políticos que usam e abusam de brechas na legislação para praticar atos de corrupção, improbidade administrativa, crimes graves, para depois invocar o princípio da inocência e continuar a concorrer nas eleições. Pois se para um cidadão brasileiro normal que concorre a uma vaga no serviço público é exigida a vida pregressa e libada, por que para os políticos, que são os representantes da nação, não se pode exigir o mesmo? O ministro da Controladoria Geral da União, Sr. Jorge Raja, admitiu publicamente no Seminário Internacional de Perícia em Crimes Financeiros que o problema da corrupção no Brasil é agravado pelo modelo geral de presunção de inocência adotado pelo país. Vemos crimes de colarinho branco que não chegam ao final em menos de 20 anos. Os autores, em um processo deste, podem pagar os melhores escritórios de advocacia. Hoje, aplica-se a presunção da inocência até o último trâmite em julgado. Assim, devemos viver no país da imprudência, disse Raja. Agora, diversas iniciativas buscam promover a discussão no Congresso Nacional, dentre elas, a do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que, apoiada pelas entidades Cáritas de São Paulo, Ação para o Desenvolvimento da Intercomunicação, Movimento Ministério Público Democrático, Pastoral de Fé e Política da Arquidiocese de São Paulo e Comitê 9840 Pira-Cicaba, coletou 1,3 milhões de assinaturas de eleitores para apoiar o projeto de iniciativa popular que proíbe a candidatura de pessoas que tenham sido condenadas em processos judiciais em primeiras instâncias ou que respondam a ações em tribunais de justiça. Diante do exposto, apresentamos à mesa, na forma regimental, sob apreciação do soberano plenário, esta moção de apoio ao movimento de combate à corrupção eleitoral pela campanha Ficha Limpa dos candidatos a cargos eletivos, dando-se ciência desta deliberação aos presidentes do Congresso Nacional, da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, da CNBB, da OAB de São Paulo e Subseção de Jundiaí, à Cúria de Ocesano de Jundiaí, à ADI, Pastoral, Fé e Política e Comitê 9840. Esta moção, na verdade, ela vem de encontro, a iniciativa que a OAB, Pastoral, CNBB, vem fazendo no sentido de que, se não estiver, ao menos na legislação, de que quando for condenado em primeira instância, você tem que abrir mão de sua candidatura e só se colocar como candidato, quando estiver com a situação resolvida, que, pelo menos, seja permitido a publicação de todas as suas condenações em primeira instância e sua vida pregressa. Como bem disse aqui, para entrar no serviço público, para uma empresa privada te contratar, você tem antecedentes criminais, você tem que levar e mostrar. No caso, para se postular um cargo eletivo, se o processo estiver tramitando em primeira instância, ainda tudo bem, mas a pessoa, às vezes, já é condenado, uma, duas vezes, recorre, ainda assim, postula cargos eletivos. Isso como forma de tentar moralizar as candidaturas que se põem aí para a população e para os eleitores escolherem. Ou seja, eles não têm informação suficiente para saber a respeito da vida pregressa dos candidatos. Isso é necessário, que seja transparente, que dê publicidade disso, e o eleitor vai escolher. Se ainda assim ele quiser votar naquele candidato, caso a lei não tenha essa restrição, pelo menos vai ficar aberto para ele saber como é que é a natureza da vida do cidadão. Agora, se ele já foi condenado uma, duas vezes e ainda recorre, é uma situação muito complicada, principalmente na alçada criminal, porque nós vimos aí o Debran do Pascoal, que foi o homem da motosserra e tantos outros aí, que já estavam condenados criminalmente. portanto, não poderíamos postular a candidatura, ninguém está pré-julgando e dizendo que ele é criminoso, mas ele não pode postular a candidatura numa ação criminal já julgada. Nesse sentido, OAB, CNBB e outros órgãos têm feito essa campanha no sentido de mostrar que os candidatos têm que tomar mais cuidado na hora de postular um cargo público. Essa é uma moção de apoio que eu espero contar com a aprovação dos nobres pares. Muito obrigado. Continua em discussão a moção de número 57 do vereador Durval Orlato. Está em votação. Com 13 votos favoráveis, dois vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovada a moção de número 57 do vereador Durval Orlato e apoio ao movimento de combate à corrupção, corrupção eleitoral, pela campanha Ficha Limpa dos candidatos a cargos eletivos. Aprovado, vereador. Próximo item é a moção de número 58, de 2009, do vereador José Dias, de apelo à Câmara dos Deputados por aprovação da PEC 285, de 2008, que dispõe sobre a moradia digna. Está em discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador José Dias. Senhor presidente, eu vou retirar a moção e vou transformá-la a mesma num requerimento para o governo federal. E eu acredito que essa moção é de grande interesse à nossa sociedade, principalmente, hoje que se encontra a moradia, o déficit de moradias na nossa cidade e pelo país inteiro. Então, eu vou transformá-la em requerimento e a gente vai enviar para o governo federal para que isso possa ser feito dentro da nossa cidade e do nosso estado também, presidente. Bem, vereador José Dias, está deferido o pedido de vossa excelência. Próximo item é a moção de número 60, de 2009, do vereador Silvio Hermani, de apelo à Anvisa por proibição de produtos à venda de cigarros aromatizados no Brasil. A moção de número 60 do vereador Silvio Hermani está em discussão. Com a palavra, seu autor, vereador Silvio Hermani. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, moção de apelo à Anvisa por proibição de venda e produção de cigarros aromatizados no Brasil. É mais um projeto de lei justamente procurando minimizar o tabagismo no nosso país. Considerando que, recentemente, as autoridades sanitárias de Washington proibiram a venda de cigarros aromatizados na primeira sanção severa, desde que a Agência de Gerenciamento de Alimentos e Remédios, FDA, na sigla em inglês, passou a ter autoridade para regular o tabaco, considerando que a proibição busca acabar com a venda de produtos de tabaco com chocolate, baunilha, cravo e outros condimentos que atraem crianças e adolescentes ao fumo, considerando que esses cigarros aromatizados são considerados porta de entrada para muitas crianças, jovens e adultos se tornarem fumantes, considerando que, em 2004, fumantes de 17 anos tinham três vezes ou mais propensão ao uso de cigarros aromatizados do que aqueles com 25 anos ou mais e viam esses produtos como mais seguros. Estudos mostram que, diariamente, 3.600 crianças e adolescentes começam a fumar nos Estados Unidos e 1.100 se tornam fumantes contínuos. Considerando que essa matéria aqui comentada foi extraída do jornal The New York Times um conceituado periódico e ainda cita que, em antecipação à proibição da lei, os fabricantes domésticos, lá nos Estados Unidos, já pararam de produzir os tais cigarros, apenas os produtos importados continuam disponíveis e, em breve, os termos light, law e mild dos produtos também serão proibidos. Apresentamos à mesa, na forma regimental, sob apreciação do plenário, essa moção de apelo à Anvisa por proibição de produção e venda de cigarros aromatizados no Brasil, como está sendo feito nos Estados Unidos, dando-se ciência desta deliberação ao seu diretor-presidente, bem como ao presidente da República e ao ministro de Estado da Saúde. Senhor presidente, o que nós temos observado é que, principalmente depois que o tabagismo passou a ser visto pela sociedade como um dano à saúde, muitos fabricantes têm procurado maquiar o produto na sua forma de apresentação ao mercado, usando termos como cigarro light, como se fizesse bem à saúde, depois você coloca aroma de chocolate, cravo, enfim, coisas que as pessoas pensam, mas esse aqui, como ele tem um cheirinho mentolado, ele não vai fazer mal à saúde. Então, nós entendemos isso como um desrespeito ao consumidor e também como uma forma de você atrair pessoas que talvez não tivessem tamanho discernimento para definir o que é certo e o que é errado, muitas vezes até por modismo, acabam entrando no tabagismo. E depois que entra no tabagismo, daí vem aquela lei proibindo de se fumar em local fechado. Então, se você quer realmente fazer alguma coisa contra o tabagismo, principalmente no caso a Anvisa, que representa todo o território nacional, nós defendemos que a Anvisa proíba esse tipo de produto no nosso país. Concede uma parte, vereador? Concedo. Gostaria de parabenizá-lo pela autoria da proposta, e muito bem em prol da saúde de toda a população. Só gostaria de um esclarecimento no quinto, considerando os termos light, low e mild. Por favor, vereador. São expressões utilizadas pelos americanos para enganar a população usando termos já usados, inclusive em produtos dietéticos. Enfim, nós temos que realmente ser contra esse tipo de utilização. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Obrigado, vereador. A moção número 60, 2009, vereador Silveimani, continua em discussão. Questão de ordem, presidente. Não havendo quem dê uso da palavra, em votação. Com 10 votos, favoráveis. Cinco vereadores ausentes. Essa presidência que não vota. A moção de número 60, do vereador Silveimani, está aprovada. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Silveimani. Gostaria de agradecer a aprovação da moção e um esclarecimento, já que muitos vereadores também têm essa dúvida e o público que nos ouve. Light quer dizer saudável, lol. Lol quer dizer baixo teor e mute quer dizer leve. Enfim, três expressões que servem para, de alguma forma, atrair o público, principalmente, quem ainda não caiu nesse vício. Muito obrigado. Obrigado, vereador. São palavras que acabam induzindo as pessoas. muito bem. Vamos agora entrar com os requerimentos de alçada do plenário. Em discussão, o requerimento número 224 da vereadora Marilena Perdiz Negro. E a tem, vereadora. Senhores vereadores, eu gostaria muito de saber, nesta semana aqui, algumas informações que foram veiculadas pela imprensa e, quando a gente sabe as notícias pela imprensa, como vereador, me preocupa, que são informações que diz respeito à área de assistência social, algumas condutas de mudança, talvez, do senhor prefeito para mudar a denominação da SEMES, mas, no jornal, no dia 26 de setembro, na coluna da senhora Elza Francisco, é uma coluna que tem variedades de assuntos, ela deu informações bastante profundas de conhecimento e conhecimento profundo sobre as políticas públicas de assistência social. Aliás, que eu, participando de todas as instâncias e discussão da área de assistência social, conferência, eu não vi nada detalhado. Abro o nosso plano plurianual e não encontro informações privilegiadas que essa pessoa deve ter obtido. Então, nesse sentido, a gente está perguntando se essas notícias têm procedência, se são verdadeiras, e se o Conselho Municipal de Assistência Social foi ouvido, porque já defini número de unidades de CRAS na cidade, que eu não vi, não está expressa no orçamento, não está expressa no PPA, e não conheço o plano municipal de assistência social dando esse detalhe. Então, aqui é uma preocupação, até que antecede a discussão do PPA, e que eu acho que é importante e interessante para todo mundo. Então, aqui é um requerimento simples, onde a gente pergunta se as notícias veiculadas na imprensa do dia 26 são verdadeiras e de que forma foram obtidas, se for uma notícia oficial, e se o Conselho Municipal de Assistência Social foi ouvido e qual sua posição frente às alterações estruturais pretendidas pela Secretaria de Integração Social, hoje responsável pela assistência social. é um requerimento apenas e eu gostaria com a aprovação dos senhores que vai nos ajudar aí na análise das nossas leis orçamentárias e de política pública. Obrigada. questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador de Valor Lato. Eu gostaria apenas de registrar para essa presidência e até que pedisse informações aos setores competentes aqui da casa, porque nós tivemos a reunião com o secretário de Educação, o Carbonari, o senhor Francisco Carbonari, há cerca de uns 10 dias, quando na ocasião estava o vereador Mingo, vereadora Marilena e outras entidades, nós cobramos, dentre algumas coisas, que enviasse para a Câmara as mesmas informações que ele tinha enviado para o promotor da Infância e da Juventude, porque, senão, a Câmara ficaria sem saber os dados que ele tinha remetido à promotoria e são dados de uma secretaria da Prefeitura, do Executivo Público. Ele se prontificou a mandar, eu até chequei com o vereador Mingo, não havia chegado as informações desse pacote, e passaram-se 10 dias, de forma que eu espero que até o final dessa semana e peço para que a secretaria da casa acione e cobre isso do secretário, ele nos envie, porque, senão, fica uma situação bastante ruim, dá a impressão que ele está querendo esconder alguma coisa. Então, nós estamos fazendo esse apelo já reincidentemente e a gente não vê boa vontade do secretário sequer de mandar a documentação para cá. A gente podia conseguir via petição na promotoria, tal, podia, mas é uma questão de respeito para com essa casa e com o comprometido naquela reunião que era de enviar as informações. Ele falou que prontamente enviaria, já se passaram 10 dias. Só peço para a vossa excelência deixar registrado aí e pedir para os demais secretarias da casa tomarem as providências. Obrigado. Obrigado, doutor Valmolato. Fica registrado sua sugestão e pedido. E a secretaria da casa. E que a secretaria tome as providências. O requerimento continua em discussão. Em votação. Tchau. Tchau. Obrigado. Dois votos favoráveis, nove pela rejeição, quatro oradores ausentes e essa presidência que não vota, o requerimento está rejeitado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem da vereadora Marilena Negro. A gente já está pedindo para produzir o texto do ofício de apelo a FENABAN, que foi tirado, e aí eu peço para os vereadores que puderem estar na casa mais uns minutos para poder assinar e vou aproveitar ver o texto que o presidente leu, acho que dá para concordar para os senhores também saberem. E os vereadores da Câmara Municipal de Jundiaí, preocupados com o tempo da duração da paralisação das atividades dos bancos na cidade de Jundiaí e a aparente falta de perspectivas da resolução desta greve, resolvemos apelar a essa entidade patronal para que acelere o diálogo e as negociações com os bancários a fim de atingir o entendimento e normalização dos serviços. Esta iniciativa tem como principal fundamento as dificuldades enfrentadas pela população usuária, que se vê privada de atendimento integral nas agências e postos bancários, visto que compromete sobremaneira as atividades econômicas e sociais na nossa cidade. Nesse sentido, acreditamos na capacidade e na responsabilidade social dessa entidade patronal e do Sindicato dos Trabalhadores para a solução tranquila dos interesses legítimos dessa categoria. Então, fica aqui o apelo para que os senhores possam assinar o texto e mandar para a Finabão o quanto antes. Obrigada. Obrigado, vereadora. Só para quem nos ouve entender, uma reunião que esteve com a sessão suspensa, foi recebida a comissão e ali foi determinado que fosse feito um ofício para que os vereadores assinassem em favor que a discussão da negociação fosse retomada. Obrigado, vereadora. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o grande expediente. Obrigado, vereadora. O vereador José Grapeia vai pagar o curso para o nosso... Questão de arte, senhor presidente. Só um minutinho, vereador. Doze vereadores presentes, quatro ausentes. Vamos para o grande expediente. Questão de ordem do vereador... O senhor estaria, de vossa excelência, a fineza do que traga o nome da listada, por favor. Pois não, vereador Doca. Sr. Presidente, questão de ordem, está havendo uma microfonia, não sei o que está acontecendo no nosso equipamento de som. Diria, vossa excelência, também, que, por favor, excluísse meu nome da lista de falas neste início de tarde. Obrigado. Pois não, vereador Antonelli. Primeiro orador escrito, vereador Silvio Emani. E atém, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores. Estamos na Semana de Conscientização da Guarda Responsável de Animais Domésticos. Comemorado no nosso município, mediante projeto de lei de autoria deste vereador, já há cerca de oito anos atrás, e falar um pouquinho dessa problemática, é inevitável, no nosso dia a dia, a gente constatar que existe uma relação muito próxima entre animais domésticos e os seres humanos. Eu vou falar, principalmente, dos cães. A gente observa que um cão jamais abandona o seu dono, por pior que seja a situação em que essa fidelidade o leve, mas ele jamais abandona o seu dono. Eu cito como exemplo andarilhos que a gente vê, aquelas pessoas que caminham, principalmente por rodovias, com um fiel amigo junto, o seu animal. E, nessa caminhada, quantas oportunidades esse cão poderia estar escolhendo um lar melhor, uma opção melhor, mas ele continua fiel ao seu dono. E, infelizmente, a gente não vê isso acontecendo por parte do ser humano. Muitas vezes, as famílias resolvem abandonar aquele animal doméstico, aquele animal que, quando o filhote trouxe tantas alegrias, quando o adulto trouxe tantas alegrias, mas, por um motivo, muitas vezes, de falta de planejamento, a família acaba optando por adquirir um outro animal, esquecendo-se daquele que já estava em casa e abandonando em vias públicas. E esse animal abandonado em vias públicas, além de ser uma crueldade, ele acaba também trazendo problemas para a nossa sociedade. Lixo revirado nas ruas, risco de ataques, mordeduras, risco de acidentes de trânsito, enfim, quando alguns vereadores tratam dessa problemática, nós não estamos simplesmente fazendo retórica e defesa exclusiva do animal, nós estamos também defendendo a saúde humana. Por outro lado, também, nós vemos pessoas que realmente cuidam bem de seus animais, que inclusive os levam para passear, mas que, lamentavelmente, quando fazem esse passeio, não leva aquilo que deveria ser a obrigação de todos, uma sacolinha com uma pazinha para recolher as resses desses animais. Então, é importante que cada um também se conscientize de que deve fazer o seu papel para manter as nossas calçadas limpas. Gostaria também de dizer que, na última semana, estivemos no Jardim São Camilo, juntamente com o vereador José Carlos Ferreira Dias e a vereadora Marilena Negro, uma comunidade que está aguardando ansiosa, investimentos, mais investimentos por parte do poder público municipal, muitos investimentos já ocorreram e está sendo proposta também a abertura de ruas. Nós lembramos, por exemplo, no centro da cidade, na rua Barão de Jundiaí, quando ela não tinha trânsito, que nem bombeiro não conseguia passar ali, já que haviam aquelas floreiras, havia uma dificuldade muito grande para os serviços serem realizados, os serviços públicos, inclusive de segurança. Então, nós, em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer aquela população do Jardim São Camilo, que tão bem recebeu os vereadores, como eu disse, Silverman, José Dias e Marilena Negro. Lamentar, como já externamos durante a sessão, esse preconceito que tem ocorrido de algumas agências de emprego, e se as agências colocam assim é porque algumas empresas assim estão determinando. Então, o preconceito que tem ocorrido de empresas no município de Jundiaí, quando, de uma maneira muito infeliz, publicam anúncios fazendo discriminação a quem mora no Jardim São Camilo, e parabenizar a jovem Cristiane, que tomou a iniciativa de fazer um abaixo-assinado, dando voz àquela comunidade. O objetivo dela é colher 10 mil assinaturas, repudiando qualquer tipo de discriminação, principalmente discriminação por local de residência. Tem a palavra o nobre vereador Zé Dias, com seu à parte. Vereador, eu quero agradecer a vossa gentileza, a sua presença no Jardim São Camilo, e também da nobre companheira vereadora Marilena Perdiz Negro. E a gente sabe que onde o senhor passou ali, onde o senhor sentiu a vontade naquela última sexta-feira, ali aqueles locais, ultimamente nós tínhamos dificuldades, e hoje é uma via pavimentada, é uma via que dá acesso, principalmente onde foi feita a reunião. Reunião com quase 300 pessoas, a imprensa. E eu fico feliz, porque isso daí é o trabalho dos vereadores. Eu tendo lá um trabalho junto com aqueles moradores, e com a força de cada um dos senhores e senhoras, com certeza, para mim, será muito mais reforçado o pedido ao governo executivo, até principalmente o governo prefeito Miguel Haddad, que está aí pronto para que nós possamos investirmos ali dentro em aberturas de vias, como o senhor falou. Isso, para nós, vai ser um trabalho dentro deste mandato, que vai trazer uma condição e uma qualidade de vida sensacional para aqueles moradores. Eu parabenizo a vossa excelência por essa dedicação e esse carinho, no qual o senhor também foi bem recebido no Jardim São Camilo. Eu agradeço, agradeço o carinho também de sua equipe, que tão bem recebeu a gente lá no Jardim São Camilo. E é assim que tem que ser, porque o vereador é vereador de Jundiaí. Gostaria também de falar, no dia de amanhã, dia 7 de outubro, estaremos com uma comissão de moradores do bairro do Castanho e Santa Gertrudes, no DR em São Paulo, na Avenida do Estado, juntamente com o subprefeito de Perus, ex-deputado Ari Fossen, pois as melhorias foram muito bem-vindas na Estrada Velha de São Paulo, rodovia Tancredo de Almeida Neves, mas alguns pontos nós entendemos que podem ser melhorados, que devem ser melhorados, até para cumprir aquilo que estava no projeto apresentado à população em três audiências públicas. Então, aquele trevo, logo depois do Sindicato dos Metalúrgicos, indo para São Paulo, nas proximidades da Escola do Castanho, EMEB professor Luiz Biela de Souza e da Igreja Católica local, no bairro do Castanho, ele foi feito de uma maneira diferente daquilo que havia sido programado. Então, nós entendemos que, para a melhoria do acesso à Igreja Católica, para a melhoria do trânsito de pedestres ao lado desse trevo, melhorias têm que ser realmente executadas. E temos também outros pontos na Estrada Velha de São Paulo. Nós temos a questão da falta de um local de circulação de pedestres na ponte existente, no quilômetro 52,5, nas proximidades da JP Terraplanagem. Nós temos também a questão dos pontos de ônibus que foram modificados pelo DR, e esse mesmo DR, ele exige que, para que sejam colocados abrigos nesses pontos que foram modificados, que eles sigam um padrão, o padrão semelhante ao que foi implantado nas rodovias Anhanguera e Bandeirantes. Porém, o DR não está se responsabilizando pela construção desses abrigos. Abrigos esses que são de uso, inclusive, intermunicipal. Então, nós entendemos que deve ser feito pelo DR esse abrigo, ou então, eventualmente, numa parceria com a Secretaria Municipal de Transportes de Jundiaí. O que não pode é a população ficar à mercê do tempo. Então, nós entendemos que é um direito da população ter a sua segurança. Agradeço as palavras. São essas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Obrigado, vereador Silvio. Próximo orador inscrito, vereador Durval. Tenho a palavra, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, demais que assistem à sessão pela rádio, pela internet, econômico. Ocupo a tribuna hoje para falar de vários assuntos. O primeiro deles é que no dia 8, quinta-feira agora, dessa semana, às 19 horas, aqui na Câmara Municipal, haverá uma exposição por diversas entidades e ONGs da cidade, de um site interativo chamado Cidade Democrática. Já foi apresentado aqui para nós, vereadores. É um site muito interessante, que traz a participação de vários setores da sociedade. Pode participar quem desejar apresentar propostas ou fazer alguma reclamação. Fica lá registrado. É uma ferramenta, inclusive, para o Poder Executivo saber o que a comunidade vem apontando como um problema. E quais as que recebem mais apoios, porque cada proposta ou cada reclamação que é inserida neste site, acaba recebendo apoio dos demais participantes que entram. Se gostam da ideia, acabam lá se registrando como apoiadores daquela reclamação ou daquela proposta. De maneira que isso vai criando um volume e uma identidade de participação nas coisas da cidade. Eu acho isso muito interessante e muito importante. Portanto, dia 8, quinta-feira, às 19 horas, aqui na Câmara Municipal. Nesta quinta, portanto. Implantação do acesso a Jundiaí no Parque Almerim da Chaves. É uma reivindicação que fizemos em conversas com vários moradores daquela região, que estão solicitando. Já não é de hoje que o Parque Almerim da Chaves, Residencial Jundiaí, Residencial Jundiaí 2, que está se formando agora, Varjão, Eloy Chaves, Medeiros, Castanho, enfim, está se tornando uma região à parte. Cresceu muito mais, inclusive, que outros bairros mais afastados da cidade. De modo que, se somarmos todas essas localidades aí que falamos, lá naquele vetor oeste, nós teremos aproximadamente, por lá, cerca de 40 a 50 mil habitantes. É um número considerável, ainda mais uma população relativamente jovem, porque Almerim da Chaves, Residencial Jundiaí, tem menos de 10 anos. Portanto, os bairros, as famílias ali neles, instaladas, começam a criar uma identidade a partir de agora. E a gente percebeu que essa inclusão digital se faz necessária naquele bairro. Tão distante, pessoas que, às vezes, não têm facilidade de se dirigir até um terminal, precisa, de fato, da implantação do acesso à Jundiaí naquele bairro, é a indicação e requerimentos que estamos fazendo. A construção de pista de ciclismo, ou seja, ciclovias, que algumas entidades também nos procuraram, cobrando, perguntando, em especial na Avenida Luiz Orzete, que é o córrego lá, margeando o córrego da colônia, é cabível e possível de se implantar uma ciclovia, ligando até, inclusive, com Antônio Frederico Ozanã, se fizer um projeto mais bem estruturado. Nós estamos pedindo também para que se ligue às margens do rio Guapeva à rua Prudente de Moraes com ciclovias. Isso também é possível. Em algumas cidades é destinada uma faixa exclusiva para os ciclistas e eu entendo que é extremamente oportuno. Muita gente tem reclamado, e eu vou retomar essa questão, de fechar um trecho da Avenida União dos Ferroviários para pedestres e ciclistas, passeios com animais. Eu acho que fechar aquele espaço de lazer não foi uma boa oportunidade. E vira e mexe, tem se fechado para fazer atividades da Unimed, para fazer atividades de corrida, promoções em geral. Por que não deixar e voltar como era aos domingos, delimitando melhor, inclusive, os trechos, para não causar impacto na questão viária? Então, fica aqui o meu apelo, minha indicação, formalização dos pedidos que venho fazendo de construção de ciclovias, em especial, nesses locais que eu acabei citando. Também estamos pedindo mais vagas para fisioterapia às pessoas acidentadas. Nós percebemos que a demanda de pessoas que sofrem algum tipo de acidente e precisam se dirigir até os locais atendidos pelo SUS para execução de fisioterapia, acabam não tendo vagas, não tendo o número de sessões adequados. É 10, se der certo, volta que eu te dou mais 10. Ou seja, às vezes isso é recomendação médica, mas muitas vezes é por falta de vaga. Faz 10 ali, se resolver a questão e tiver mais ou menos, já não faz mais. Por quê? Porque a demanda é grande e não está se investindo nessas vagas para que as pessoas acidentadas possam fazer fisioterapia pelo SUS. Então, a gente vem fazendo indicação, apelo ao executivo que olhe com mais carinho especificamente para essa questão, que é uma questão de saúde pública. Mas deixei até para ir finalizando e falando de saúde pública, com relação à questão da antiga casa de saúde, da questão hospitalar de Jundiaí. Fechou a maternidade, fechou a casa de saúde, fechou na Ponte São João e outros que a gente tinha, hospital do SESI, que a gente tinha e a população foi crescendo. Ou seja, foi fechando hospitais e a população aumentando. indo na contramão de uma gestão pública competente e adequada. Ou seja, os administradores públicos que passaram pela prefeitura, os prefeitos, nos últimos 20 anos, deveriam prever esse crescimento populacional e, consequentemente, a mantença dos hospitais, através de convênios ou de abertura de outros novos, para que pudesse comportar e atender melhor toda essa população crescente. O que ocorre? Parece-me, e fica na questão do parecer por enquanto, de que não investir muito em saúde em uma cidade como Jundiaí, parece que fica oportuno, em virtude de tantos planos médicos particulares que temos por aí. Temos tantos planos médicos particulares que, se a saúde de Jundiaí for uma excelência, pelo tamanho e pelo orçamento que a cidade tem, obviamente quem iria perder seriam os planos particulares de convênio. Porque qualquer cidadão iria se dirigir a um convênio médico do SUS, da Prefeitura Municipal de Jundiaí, e, com isso, passar a ter um atendimento de qualidade. Pasme, quando parecia que o Hospital São Vicente de Paula ia ter 20% dos leitos liberados, liberados para poder atender mais a população que se utiliza do SUS, a Unimed comprou a antiga Casa de Saúde, que a Prefeitura deixou fechar, porque entupia o São Vicente de todo quanto é tipo de procedimentos e não dava nada para preencher as vagas existentes na Casa de Saúde, portanto, deixou fechar. Mas, quando a Unimed adquiriu o prédio e começou a colocar em funcionamento, portanto, possibilitando que o São Vicente ficasse mais vazio e levasse os pacientes para o leito da Casa de Saúde, eis que a Prefeitura vai lá e desapropria o hospital que, até então, seria da Unimed, e que seria mais um hospital para desafogar o São Vicente, atendendo lá os conveniados da Unimed. A Prefeitura vai lá e desapropria. Essa casa, se eu não me engano, no final de 2008, autorizou algo em torno de quase 9 milhões pelo valor de autorização ao prefeito. No entanto, fala-se que ficou perto de 13 milhões. Eu vou querer questionar isso. Como é que nós podemos autorizar 9 e gastar 13? Quer dizer que 4 milhões a mais, quase 50%, o prefeito pode gastar quando quer. Sem autorização legislativa. É um cheque em branco. Eu creio que não. Mas, se não bastasse isso, recentemente foi dito que tem que pagar também 14 milhões ao INSS. E, mais adiante, quase que simultaneamente, a Prefeitura anuncia que, para deixar o hospital em condições, vai gastar mais 18 milhões. Ou seja, dá mais de 40 milhões de reais para um hospital que não custaria 10, 12 milhões, se já estivesse reformado, como a Unimed diz que deixou. Por que não desapropriaram maternidade na Avenida Jundiaí, então? Por que não desapropriaram lá, que estavam lá, as moscas, e com dívida e tudo, ficaria no máximo em 15 milhões de reais? E lá poderia ser o hospital regional. Porque o hospital regional, pelo que o governador andou dizendo nos noticiários locais, e pelo que a gente anda vendo, não terá em Jundiaí. E o prefeito Miguel Haddad enganou a população ao prometer na campanha um hospital regional. Porque não temos perna, nem recursos, e muito menos compromisso do governador do seu partido em instalar o hospital regional na cidade. Nós vamos continuar averiguando, senhor presidente, senhores vereadores, porque essa é a nossa função de olhar para esses descasos com dinheiro público. São essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Próximo vereador inscrito, vereadora Marilena Perdiz Negro. E a tem, vereadora? Senhor presidente, em exercício, Silvermane, vereadores ainda presentes aqui na sessão. E quem nos acompanha pela televisão, ou internet, ou que ouvirá um pouco da sessão à noite. Eu vou primeiro agradecer as pessoas que participaram da minha prestação de contas, da primeira prestação de contas que realizei na tarde de ontem, aqui na Câmara. Foi o início de uma sequência de mais duas, que farei oportunamente. A próxima já está agendada para o dia 22 de julho, na Associação dos Aposentados, às 19 horas, onde a gente, as pessoas que quiserem conhecer um pouquinho o trabalho, que querem entender um pouquinho qual é a nossa dinâmica, podem comparecer, que será bem recebido, para que a gente possa demonstrar um pouquinho quais são as nossas ações e as nossas preocupações. A data? Dia 22 de outubro, deste é uma quinta-feira, a partir das 19 horas, na Associação dos Aposentados, que fica na rua 15 de novembro, próximo à Esportiva. E, se quiserem confirmar a presença, é só ligar no gabinete para confirmar, mas é um espaço lá, não é público como a Câmara, mas a gente tem que ter um pouquinho do controle das pessoas que possam para entrar lá na entidade, que é uma entidade particular que está cedendo o espaço para a gente. Eu gostaria de dizer aqui, dizer com uma certa preocupação, que nós estamos na Câmara analisando o plano plurianual, a audiência pública que deveria ocorrer amanhã não vai ocorrer, foi adiada para a semana que vem, e é o momento que a gente tira muitas dúvidas, porque, quando chega aquele pacote de informações da Prefeitura, a gente tenta entender. E, nessa tentativa de entender, teve modificação estrutural que a gente vai discutir com quem montou o plano, o secretário de Finanças e outros secretários do governo, que a gente não consegue mais enxergar, diferentemente de outros planos, as ações da Prefeitura. Eu vou me deter, e eu tenho sido insistente na discussão de dinheiro público, do investimento de dinheiro público, da forma como se prevê a Constituição, a legislação federal, e, no caso da assistência social, está-se usando o recurso como assistência social em ações de secretarias que usam, de acordo com o que pretende fazer individualmente. Então, não tem uma integração de secretarias, de órgãos, para gastar o dinheiro da assistência social. Então, nós estivemos no Jardim São Camilo, que é um exemplo. Então, no Jardim São Camilo, quando a gente vê a ação que foi necessária neste momento, uma operação quase de guerra, e que, ao mesmo tempo que conforta quem é público, fala assim, não, está o agendo lá, não é no meu bairro, também amedronta e assusta os próprios moradores pela força e pela maneira que tem que se atuar lá. E foi realizada uma reunião na última sexta-feira, como bem lembrou o vereador Silvermane, para ouvir a comunidade, e, na verdade, a polícia não conseguiu ouvir a comunidade, ouviu algumas pessoas, e logo se cortou a fala lá das pessoas, porque, realmente, cada um está sentindo de um jeito, e é o momento de se manifestar que a gente devia falar. Infelizmente, não foi dada oportunidade para todas, mas eu me senti privilegiada porque eu pude falar alguma coisa. Porque, assim, a forma como as coisas foram faladas, por exemplo, pelo Eduardo Palhares, que é o dirigente da Fumas, colocando como mérito da secretaria, do órgão da Fumas, a distribuição de sopa no bar. Aliás, das 300 e poucas pessoas que estavam lá, não tinha quase ninguém que se beneficia desse programa. O São Camilo é um bairro muito grande. E ali, e a sopa, que é a merenda, que, na verdade, em muitas situações, ela passa a ser um desserviço, porque cria uma dependência, uma alimentação errada, porque ela não vem junto com outras ações. Então, é esse tipo de ação que a gente questiona do Poder Público Municipal. Quando a gente pede aqui, e eu dei esse exemplo ontem na minha prestação de contas, quando a gente pede aqui que faça uma ação lá no Jardim Tulipas, que é uma pista de skate, que é uma reivindicação dos moradores, abaixo-assinado, promessa da prefeitura que vai fazer, urbanizar, a gente não está pensando no lazer só da comunidade. A gente está pensando nas características do bairro, que é um bairro retirado, que tem uma população jovem, crescente, que não tem área de lazer definida, que precisa de investimento, porque é o processo de você tirar e minimizar os jovens e colocá-los em uma condição de acesso à educação e lazer, e que vai poder desviá-lo da atenção da criminalidade, de outras coisas nocivas que a gente sabe que surge, surge forte na periferia da cidade. E aí a gente vê um relato de que determinado político, agente político, está há 11 anos, e enche a boca para dizer que está há 11 anos à frente de um órgão social para ficar do tamanho que ficou e com todos os problemas que tem, é a ausência total do poder público. Eu já falei um pouco a semana passada e resolvi falar de novo, porque me impressionou a falta mesmo de proposta concreta. Quer dizer, estar fazendo uma intervenção tardia no São Camilo, que são as vielas, que está vindo com recurso de financiamento, é mais do que obrigação do poder público. Estar fazendo lá a distribuição da sopa não é mérito nenhum, porque é um programa aí que não tem como avaliar o impacto, nós não sabemos se as crianças estão tendo acompanhamento, que estão recebendo de fato, estão tendo acompanhamento nutricional. Não tem uma ação educativa para ofertar essa sopa em bairro nenhum da cidade. Ninguém está ensinando as mães a preparar um alimento de forma mais nutritiva e saudável, aproveitando alimentação alternativa, aproveitamento de talos, nada disso. A merenda chega lá pronta. É um panelão que se distribui com essa relação de dependência que tem. Então, eu acho que, assim, São Camilo, não só São Camilo, outros bairros que têm o núcleo de submoradia, ou que têm uma situação regional, que fiquem numa periferia, merecem a atenção do poder público e ações, mas têm que ser ações integradas. Não pode o fundo social resolver dizer que faz assistência social, porque faz parcerias e coloca curso para a população que ele quer. a Secretaria de Integração Social, ela tem por obrigação olhar o mapa da vulnerabilidade social, que nós temos indicadores no CEAD e no IBGE que já mapeiam. Nós temos outros indicadores para ter programas sociais. Então, não pode a primeira-dama fazer assistência social do jeito dela, o dirigente da FUMA, o agente político, fazer a política social que ele acha que deve fazer, a saúde da sua parte tenta fazer também assistência social e o órgão de assistência social faz um plantão central, diminui a implantação de CRAS, que é o que a gente tem que batalhar. E eu só vi pouco investimento para a instituição de CRAS, vi no jornal. O jornal tem lá uma pessoa falando informações que a gente desconhece, como vereador, inclusive. mas nós precisamos ter ações mais concretas do poder público e dinheiro tem. Dinheiro tem, eu canso de falar, eu provo e digo que a gente precisa ter mais capacidade de gestão. E capacidade de gestão não significa só colocar a gente competente. Precisa ter essa integração e o prefeito tem obrigação de fazer isso, de exigir dos seus órgãos que tenham essa integração. Que não basta dizer que gastou dinheiro e deu publicidade do gasto, tem que ter resultado. E o resultado não pode ser uma ação da polícia estadual na cidade de Jundiaí por incompetência do poder público. Quando eu falo poder público, eu falo poder estadual, que seja da polícia, que seja do judiciário, do executivo e do legislativo. Então, nós não podemos mais fechar os olhos para uma prefeitura rica como essa, como cidadão, eu conclamo as pessoas a olhar melhor para as ações da cidade e ver para onde, de fato, está indo o nosso dinheiro, o dinheiro do nosso bolso. Então, fica mais uma vez o convite para a minha prestação de contas, onde eu vou abordar também esse assunto e outros que faz parte da nossa realidade aqui, saúde, transporte, e com foco na criança, adolescente, idoso, que é a nossa função aqui na Câmara. E encerro nesta manhã a minha fala. Obrigada, senhor presidente, senhores vereadores. Próximo vereador inscrito, vereador José Carlos Ferreira Dias. o Zé Dias. E até em vereador. Senhor presidente, senhores e senhores vereadores, público, presentes, eu quero aqui cumprimentá-lo, o nobre companheiro coronel Benevides, companheiro de longas jornadas de trabalho, e eu fico feliz. E tem aqui, coronel, eu quero colocar aqui também, deixar registrado aqui na tribuna, que na próxima quinta-feira, dia 8 do 10, Jundiaí se tornará uma cidade democrática. você pode fazer parte disto. Basta participar do lançamento que acontecerá às 19 horas na Câmara Municipal de Jundiaí. Então, parabéns, coronel, pelo seu trabalho, sua dedicação com a população jundiaiense. Outra coisa que eu vou pedir aqui, senhor presidente, que já foi várias solicitações, e eu acredito que o governo municipal, ele tem um compromisso com a terceira idade. Claro que sim. Porque, hoje, no centro da cidade, se o senhor presidente e os demais presentes aqui me corrijam, nós não temos um banheiro público na nossa cidade, no nosso centro. E a população, especialmente, não só as idosas, mas essas pessoas que convivem ali no centro da cidade, ou ele paga num local particular, ou ele pede naqueles comércios que possa ser usado aquele banheiro ali daquele comércio. Então, um sufoco, um sofrimento muito grande dessas pessoas que realmente eles ficam quase o dia todo ali apreciando, são aposentados, pessoas que ficam no centro da cidade e passando os seus momentos e até mesmo sobre o banheiro que é um banheiro público, como nós tínhamos aqui, na Rua e Barbosa, na Praça Rua e Barbosa. Então, foi tirado dali, mas hoje a população está pedindo, já fiz um ofício solicitando para o prefeito atender as solicitações dessas pessoas, principalmente pessoas de idade, aposentados, senhoras gestantes, uma série de pessoas que realmente precisam. Então, está aí o que a pessoa me pediu, estou falando aqui na tribuna, e que o governo municipal atenda essa população até no nosso centro da cidade, pode ser ou na praça, também do fórum, que é um movimento que nós temos ali, na Rua e Barbosa é outro, você imagina aquelas filas de pessoas para tomar o ônibus e não ter um banheiro, é uma dificuldade muito grande. Então, portanto, em nome dessas pessoas eu peço ao governo municipal esta melhoria, este benefício. E falando também em canalização, foi solicitado também, presidente, do bairro da colônia, os moradores estão reivindicando a canalização de um trecho de 70, 80 metros há vários anos. Tem pessoas que têm suas casas nas margens do córrego, o leito do córrego, cada chuva que passa, ele muda. Então, uma hora ele está de um lado esquerdo, o leito, outra hora ele está atingindo a propriedade do lado direito. Então, portanto, aqui está também registrado o pedido dos moradores ali da rua João Scalabrine e outras ali da região, especialmente aqueles moradores que estão aí ansiosos com o início desta obra que está pedido há vários anos. Eu gostaria também deixar registrado aqui a construção da unidade básica de saúde da HPAMA. Isso é uma solicitação do conselho gestor e eu quero até parabenizá-lo, Agustin Moretti, Valder Marmelo e entre outros ali do conselho e que hoje a unidade básica de saúde existente não comporta a demanda daquele bairro e região. Então, portanto, parabenizo o conselho gestor, funcionários da unidade básica de saúde que realmente precisam e necessitam deste benefício. E, com certeza, o prefeito Miguel Haddad atenderá a esses pedidos no ano de 2010, que é o ano que acho que vai ser o ano de mais obras que serão realizadas na nossa cidade. Nós temos também aqui de agradecer, senhor presidente, eu quero agradecer aqui a visita de vossa excelência no Jardim São Camilo e o São Camilo, que eu já mostrei aqui, o tamanho do bairro do Jardim São Camilo, é uma cidade. Então, portanto, está aqui o tamanho do bairro. Olha só, tudo isso aqui em verde é o Jardim São Camilo. Eu fico impressionado, eu fico assim, muitas vezes eu fico até feliz da vida, de ser um vereador daquela localidade, com todas as dificuldades que existente hoje, mas o vereador não deixou de fazer um trabalho. São Camilo foi pior. São Camilo eu vi nascer o primeiro barraco, presidente, e eu acompanhei todo este processo do ano de 1979 e até no ano de 2008. Eu acredito com toda aquela manifestação na sexta-feira passada no qual vossa excelência esteve presente e a vereadora também, o prefeito já vem estudando desde o início do governo aqui de 2009, do governo Miguel Haddad para que nós possamos mudarmos as condições viárias daquilo ali, vias públicas e nós temos aí dois projetos que foi elaborado ainda na época do nosso companheiro prefeito Arifossen na defesa civil de São Paulo com o governador do estado de São Paulo a verba de quase um milhão e duzentos mil para as duas vielas, viela do Pelé e viela do Lixão. então para nós e agora tem aí também sendo desenvolvido um projeto de lei com certeza senhor vereador presidente a rua Benedito de Sousa Filho entre a rua Idalina Gonçalves Dias e a rua Pedro Ravaiane vai ser aberta uma via de 14 metros de largura 14 metros de largura dividindo o nosso núcleo de submoradias está aqui a rua Benedito Basílio de Sousa Filho então ela vai cortar esse meio aqui dividindo no meio o núcleo de submoradias então portanto para nós olha isso aqui a rua Benedito Basílio de Sousa Filho e vem aqui aqui a rua Idalina Gonçalves Dias com Ângelo Rivelli eu acho que é um projeto sensacional para o Zé Dias cidadão para os moradores para o Zé Dias vereador e com certeza para o prefeito Miguel Haddad que vai entregar essas obras dentro desses quatro dentro desses três anos de governo e transformar o nosso bairro num bairro digno um bairro com uma qualidade de vida sensacional entre coletivo transporte coletivo a água a iluminação pública a pavimentação rede de esgoto e tudo isso vai trazer uma garantia para aqueles moradores moradores que gostam do local que eles vivem por quê? porque é um local próximo da cidade e sendo próximo da cidade para nós é um grande orgulho porque cinco minutos ponte São João mais cinco centro da cidade né então a gente fica muito feliz até mesmo com tudo que ocorreu dentro dessa semana passada esses dez onze dias mas eu fui um vereador presidente Silveurmano com uma postura digna entre as duas partes entre a parte do povo entre a parte da segurança e até do executivo tive postura seriedade nas minhas palavras com a imprensa sabe então eu fui uma pessoa muito feliz que eu fui até homenagear homenagear não eu fui até uma pessoa que o chefe da rota esteve em meu escritório fazendo perguntas para minha filha ela respondeu todo o questionário e no final ele parabenizou o vereador Zé Dias e falou seu pai realmente ele merece aplauso por que isso eu falo porque nós estamos andando no núcleo de submoradias visitando famílias e todas as pessoas sempre falam do lado bom do vereador isso para mim é um orgulho muito grande é governar e governar eu quero governar não só o Zé Dias no Jardim São Camilo mas com todos os vereadores as comunidades as pessoas envolvidas no processo no qual está aí hoje então foi um trabalho até o coronel sabe disso que nós sobrevoamos aquilo ali com o helicóptero né coronel foi uma honra para o vereador Zé Dias dentro da oportunidade que o senhor nos deu naquela época então eu sei o que é o São Camilo embaixo e seu São Camilo lá em cima não é verdade e eu quero senhor presidente aqui agradecer a Deus por essa oportunidade essa sessão tranquila com paz e muito amor nesta terça-feira dia 6 do 10 2009 né eu não posso deixar de agradecer todos os funcionários desta casa sempre fiz isso agradeço porque todo esse trabalho que foi desenvolvido senhor presidente um minuto para mim terminar aqui o meu raciocínio eu dependo de cada um dos senhores e senhoras e portanto hoje se eu estou nesta casa eu dependo desta equipe essa equipe faz parte do meu trabalho no São Camilo em qualquer bairro desta cidade então eu tenho de agradecer cada um daqueles que nos sempre levou algo mais que possa ajudar esse vereador a governar um bairro grande e difícil como é o Jardim São Camilo então eu agradeço a imprensa eu agradeço a Câmara Municipal sendo funcionários e agradeço todas as pessoas que confiam no trabalho do vereador Zé Dias dentro desse e confiará porque nós temos mais tempo aí pela frente se Deus quiser dentro do trabalho desenvolvido no Jardim São Camilo e pela cidade nos quais somos reivindicados ou solicitado comparecimento em qualquer local que for qualquer local que me chamarem estarei presente mesmo se eu pedir precisar pedir licença mas irei senhor presidente essas são as palavras do vereador Zé Dias não havendo mais vereadores inscritos solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o encerramento desta sessão com três vereadores presentes e treze ausentes e sob a proteção de Deus está encerrada a presente sessão e para o incerramento e para o que à noite e para o encerramento à noite e para o encerramento e para o encerramento Obrigado. Obrigado. Obrigado.